Música 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 Tem que ter chamado 120 mil dele, meu Música 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 E como, Ricardo? Bati no peixe É que nem eu? Bati no peixe Achei no peixe era um negocinho É que chegou a hora que a gente começa a se cansar A gente vai jogar muito tempo, né? Direto Ai, 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 ai A gente vai jogar Nossa, o Moon Patrol é muito legal, né? Aqui não da pra jogar por 2, né? A gente vai jogar por 2, né? Acho que é pra não Não dá Nossa, musiquinha... Só musiquinha já vale É Eu acho que é isso mesmo Ai, desses 3 bolinhos aí, ai... Esses dois bolinhos fazem buraco.